Inicio eu ia fazer um vídeo com esse aqui, mas eu tenho um problema sério de estabilidade, então... Legacy, você é o cara, você para de pé, você também é o cara. Mas enfim, decidi fazer esse vídeo comparativo aqui do Pax Cefalossauro da Mattel e da Kenia, né? Faz muito tempo que eu tava querendo fazer, mas como vocês viram, esse aqui não prestava pra fazer, não parava de pé de jeito nenhum, então... Ah, Stigler, por que não botou base pra ele ficar melhor? Não, ele cair igual. Mas vamos lá, vamos começar pelo da Kenner aqui, que não é uma das figuras mais fiéis, vamos dizer assim, né? Porque ele é bem feinho pra falar a verdade e não é igual do filme, né? Os braços dele aqui acho que são bem grandes pra um Pax Cefalossauro. Os pés dele principalmente, tem uns pés bem grandes aqui. A cabeça dele é muito estranha, mano, é sério. Olha pra cabeça desse bicho de frente. Na questão da pintura, acho que ele tá até ok, né? Pra dizer assim, só essa parte aqui. Essa parte mais verde escuro das costas aqui, eu não gostei muito. Aqui é verde escuro e aqui é verde claro. Mas enfim, vamos pra articulação dele. Ele tem um mecanismo até bem interessante, tem um botão aqui na perna, se aperta e... Bom, ele dá uma... aí ele abaixa a cabeça aqui. É, as pernas e os braços também são articulados, ou a cauda também. Mas eu não mexo muito a cauda porque eu tenho medo de quebrar a figura. Nessa figura aqui hoje em dia eu dou um 6 de 10, ok? Ela é bem estranha pra falar a verdade. Eu sei que numa review antiga que eu fiz eu dei 5 de 5, acho que foi assim. Eu dei nota máxima pra essa figura, mas... Olhando hoje em dia acho que ela não merece muito nota máxima. Eu falei aquilo só pela empolgação, eu acho. Vamos pra essa maravilha aqui que chamamos de Pax Cefalossauro da Matel, né? Ele tem uma escultura até que bem legal, pra falar a verdade. Ele é parecido com o do filme, na questão da escultura. Acho que só a cauda tá meio estranha aqui. Tá meio... É, não sei. Pra mim tá meio estranha essa cauda levantada pra cima dele. Pra quem quiser escanear. Vamos pro mecanismo dele aqui. Ele tem uma articulação na perna aqui do Savage Strike que não tem. A perna do Savage Strike, essa aqui não mexe. Os braços também tem articulação, ó. A cabeça aqui também, só que é um pouco mais difícil de mexer. E o mecanismo dele, se eu puxo a cauda pra baixo, ele dá uma cabeçada aqui. O meu tá um pouco... Difícil de mexer só. Eu acho esse aqui até melhor que o Legacy 2018. Eu tenho que... Tenho que dizer, isso aqui é... É um pouco melhor que o de 2018, na minha opinião. Eu dou uma nota 9 pra esse aqui. Só faltava um pouco mais de capricho na pintura aqui de baixo também. Nossa, é muito estranha essa pintura aqui. E no olho também, né? Porque no olho nem é pintura. É só a cor do corpo e é isso. Mas, enfim... O Paxifalossauro da Mattel, eu acho que é mil vezes melhor que esse aqui da Kenner. Mas, esse da Kenner é até legal. Pra parar pra pensar. Se tu gosta de colecionar esses dinossauros da Kenner, é bem legal de pegar esse aqui também. Mas, enfim... O Paxifalossauro da Mattel é melhor. É claro que alguns deles, nas variações antigas, tem um pouco de problema de estabilidade, né? Acho que esse aqui é o melhor que para em pé até agora. Mas, na minha opinião, nenhum deles supera o Paxifalossauro da Kenner que foi inspirado no Stan Winston Studios. Aquele Pax, na minha opinião, é o melhor de todos. Não tem como. Mas, bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo e... Olha ali, ó. Não caiu. Não caiu.